Vem mulher, suat é bandido, vai pegar nu Tem babado não, diga, tá muito cessada, é só me dar A ratão é só, se cada um, não tem mais de 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 um Não tem mais de um, 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 não Desce para fora, desce para fora Desce para fora, desce para fora E vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vai Não tem babado não, nega Tá muito sucessada, é só ver Vem, vem, vem Não tem cabelo Volta arredonda, ela me chamou Muitos dias, eu me assumi Eu me sentar de bater E se você já sabe, eu te posso dar Essa levanteira, se assim Volta arredonda, vai bater Então menina se empelhar Essa levanteira, se assim Eu me senter de bater E aí